E aí pessoal, aqui quem fala é o João T-Force, e bem-vindos a mais um vídeo de Paper Mario para Nintendo 64. Da última vez eles destruímos a Fortaleza dos Coupas, e salvamos essa nova amiga Bombete. E eu fiquei muito tempo sem gravar... Urgh... Mas indo aqui pra baixo... Ah, e esse comentário vai ser depois que eu durar ver o vídeo. Indo aqui pra baixo, essa criança vai falar com você, falar que ele abriu uma nova loja de extintivos. Mas essa área aqui é muito bugada, e eles nem vendem coisas tão úteis assim. Então... Aquilo aí só faz você girar mais rápido, se você atacar um inimigo fraco, você mata ele diretamente sem entrar em batalha. Porque aquele ali, e o martelo roxo lá faz... Você diminuir a defesa do inimigo. Nada que eu vou usar. E... Eu falei com essa menina aí porque ela vai ser muito importante depois. Ela vai pedir pra gente procurar essas carinhas aí, chamadas Bubbles, que eles te dão sementes, e a gente precisa completar aquele jardim. Não é nenhuma side quest, é obrigatório. Não sei por que eu bati naquela árvore. Não sei por que eu bati naquela árvore. Vai descendo ali, ali do lado vai ter os esgotos que vão ser importantes mais tarde. E eu... Esqueci do... Do primeiro carinha. Tá na cidade. Você recebeu uma semente mágica. Eu vou plantar tudo de uma vez, eu não vou ficar voltando pra plantar. Acho que são quatro sementes. Quatro ou cinco. Se nós batermos aqui, nós liberamos um cano pro cassino. Mas pra você acessar os jogos do cassino, você precisa pegar umas cartas. Um cartão. De side quest. Eu não vou fazer isso, porque não tem nenhum benefício. Isso aqui eu também não sei se tem benefício. É tipo, você gasta dez moedas pra bater naquele bloco amarelo e sair um porquinho naquele curral ali. Mas, pra proceder no jogo, a gente precisa vir aqui embaixo. Falar com esse cara do trem aqui e... Estou arruinado. Uma pedra gigante está bloqueando o caminho. Quando o castelo da princesa foi levantado, algumas pedras caíram aqui. E a má sorte fez com que uma caísse no caminho. E é para isso que nós temos a bombete. E o caminho está livre. Nós podemos prosseguir. E a gente está indo. Desculpe pelo comentário ruim, porque eu não estou acostumado a fazer comentário depois que eu gravo. Eu estou pensando em fazer esses vídeos, esse jogo, tipo, muito mais longo. Tipo, 40 minutos. Porque esse jogo é muito longo. Se eu fizer vídeo curto, vai demorar muito pra eu completar. Vai ficar mais fácil pra mim também. vai ficar no dentro do Перmo. Você vai explicar? Tumes. 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 A cables são maiores property. Estas são genônicas quises nas ruínas secas secas. Capitullo 2. Então pra chegar na cidade que a gente precisa ir, a gente vai ter que passar por esse monte. Monte Rugged. E nesse arbusto aqui vai ter um ovo. Um ovo de origem desconhecida. Restaura 5 HP. Dá pra fazer aí receitas com isso aí depois. Mas tem item tão bom que receita é quase que desnecessário. Esse bloco 100 aí a gente não pode quebrar, porque nosso martelo não é forte o suficiente. E aqui nós vamos conhecer um cara muito legal. Era o HP que não precisei, porque meu HP tava cheio. Onde pode estar? Ah, me desculpa cara, muito... Eu estava procurando por alguma coisa e eu nem estava vendo onde eu estava indo. Você não é o Mario? Sim, você é o O Mario. Olá. O nome é Pera Carry. Eu entrego cartas. Eu sou um carteiro muito bom, mas dessa vez eu deixei cair cartas aqui no Monte Rugged. Então se você encontrar uma carta por aí, me devolva. Então tem 3 cartas que a gente precisa entregar pra ele. Então vamos prosseguir. Esses escorregadores aqui, vão ter uma função bem importante depois. Bem importante mesmo. Então temos um novo inimigo aqui. As topeiras. Ah, e eu corto batalhas de inimigos que a gente já viu. Ou seja, o que é necessário. Sopeiras tacam pedras em você, tem pouquíssimo HP, não é nenhum problema. E eu errei o timing porque eu sou muito burro. Daqui embaixo, nós temos um foco de interrogação. Como nós já vemos esse inimigo, eu cortei o negócio, nós temos uma ovelhador minhoca que a gente não vai usar, acho um item inútil. E aqui nós temos um carinha muito legal, nós conversávamos com ele, ele não vai fazer nada, mas se a gente dar uma marcelada nele, ele vai dar um item muito bom. Ahn, restaura 25kp e 25fp, mas não é infinito, acho que depois de 7 vezes ele vai ficar cansado e não vai aparecer mais, usa com cuidado, acho que o meu microfone está estourando aqui, tudo bem. Ali em cima tem um distintivo muito bom que você quer demais, você não tem ideia do quanto que você quer. Ali dá pra usar o cooper pra pegar essa carta, mas não dá pra pegar aquele distintivo ainda. E eu fiz uma coisa besta, que tipo, ahn, dá pra você pegar todas as cartas e entregá-las de uma vez, mas eu voltei todas as vezes pra entregar, eu não sei, porque eu pensei que não dá pra pegar duas cartas ao mesmo tempo, mas eu fui burro, então pra salvar tempo pega todas as cartas e volta só quando você tiver assim. E aí, eu vou pegar uma carta pra ele, ele vai pedir mais certo. Então eu vou pegar um HP, eu vou pegar um HP. Devia ter realmente acelerado, isso. Mas, chegando mais pra frente, nós vamos ter um novo inimigo. Que eu fui burro e eu esqueci de equipar um distintivo muito importante. Esses inimigos aí são clefts. Eles têm bastante defesa, então... Sabe aquele distintivo que você pega no começo do jogo? Aquele martelo super bom? Eu recomendo você ter ele equipado. Eu não estive equipado porque eu sou burro. Mas, você pode usar o charge que a gente pegou na fortaleza das culpas. Ou então, você pode usar a bomba da bombete. Eles dão muita pouca experiência, esses inimigos. De qualquer jeito... Tô seguindo aqui por baixo, você vai perceber que... Não dá pra gente continuar. Indo aqui em cima, mas podemos continuar. Indo aqui pra esquerda, vamos ter um inimigo bem no meio. Tentei escapar dele, mas não deu certo. E nós vamos conseguir. Se você... Se você viu aquela peça de selo. Se você cair por aquele buraco, você pode cair naquela peça de madeira e pegar. Mas os escorregadores, como eu disse, vão ter uma função importante. E... A gente foi levado pra cá. Ali tem uma outra carga que a gente vai precisar. Faz tanto tempo que eu gravei esse vídeo. Nunca tive mais chance de gravar porque... Meus irmãos... Microfone quebrando... Várias coisas. Mas de qualquer jeito, subindo aqui em cima... Temos... A nossa carta. Mas a gente vai ter um Clash botando os caminhos. Deixar esses inimigos em uns lugares... E ó... Não sabia o que eu... Queria descartar. Eu devia ter descartado o ovo, mas... Tudo bem. Continuando aqui, nós pegamos a nossa segunda carta. Agora eu vou entrar só pegar esse escorregador aqui. Vai ficar tão legal isso. E... Mais um exemplo de eu ser burro e voltar antes de... Pegar todas as cartas. Mas eu mostrei essa batalha aqui porque... Eu vou mostrar como correr. Não é emulador, não mostra. Mas... A cada vez que você apertar... Tem uma barra verde carregando. Cada... Cada... Aperto que você dar... Vai carregar um pouquinho. E você... Viu aquela cabeça do Mario que fica... Se mexendo lá por outro? Se aquela cabeça... Do Mario tiver na área verde... Você escapa. Se ela não tiver... Você tropeça e você tem que ficar na batalha. Você perde seu turno. Então é melhor você apertar bem rápido. Pra aumentar essa chance. Porque é sorte ainda. Então ele vai pedir só mais uma carta. Esse cara é tão útil, mas eu cometi um erro tão... Besta com ele... Nas... Nas próximas partes. As próximas duas partes vão ser o comentário assim... Depois. Porque... Eu só pude gravar o vídeo ao invés de... Comentar ao mesmo tempo. Estão voltando. Da última vez que nós escalamos aqui a montanha... Nós vamos pela esquerda. Agora nós vamos pela direita. Então chegando aqui pela direita... Nenhum inimigo surpreendentemente. Eu vou ter que pular. Ah, eu errei. Não. Você tem que cair aqui. Ahn... Pega a última carta. Dizia daquele inimigo se você puder. Eles dão muita pouca experiência. Não vale a pena você lutar com esse cara. E voltando lá nós vamos ter um novo parceiro. O Pera Carry. Não uso ele muito não. Quanto a bombete. Mas... Tudo bem. Ah, e se você estiver... É... Se perguntando por que eu estou pulando tanta coisa escondida. Acho que na próxima parte então... Na... Próxima da próxima. Eu pego tudo. Porque aí eu vou ter o Pera Carry. Que eu... Pegar tudo de uma vez. E às vezes... A barra já está pré-carregada um pouco. Às vezes vai estar um monte. E às vezes vai estar pouco. É por isso que eu consegui 100% ali. E às vezes eu não consigo. Você se enganar. É por isso que você pode estar dormindo. só aqui eu deixei cair cartas pelo reino do cogumelo inteiro enquanto eu estava voando então isso ai vai ter tipo uma side quest pra você pegar pedaços de estrelas pra você comprar o distintivo tem um monte dessas cartas mas eu acho isso ai meio chato de pegar porque a carta pode estar em um lugar mas o cara que você tem que entregar a carta pode estar no outro lado do mapa então acho meio chatinho fazer isso mas você pode voar apertando o amarelo pra baixo assim, nem eu mostrei ali mas o vídeo vai ficar por aqui eu sei que estou indo salvar e o vídeo vai ficar por aqui então deixa o like se você gostou e os seus favoritos deixa um tipo de like se você não gostou e de saber o que nos comentários e beleza foi uma aula demora não prometo nada mas falou fiquem bem e aí e aí e aí e aí